Traição e expiação? Não, eu acho que não, porque é o seguinte, vou falar a verdade assim, vamos falar a verdade, o cara que trai, a mulher que trai, dá pra você perceber, eu acho né, quando você conhece alguém, vamos supor, as vezes a mulher fala, ai eu não acredito, só pode ser karma, porque a mulher casada com o cara, o cara bebe e bate nela, ai você vai ver, quando eles eram namorados, ele já era meio violento, ele já gostava de beber, então é óbvio, se a mulher casou com um cara assim, qual que é a chance de dar alguma coisa errada? Muito maior, vocês tem que entender uma coisa, o casamento, ele é muito difícil, porque as coisas boas na pessoa diminuem, e as coisas ruins aumentam, então aquela pessoa que era um pouco egoísta, se torna muito egoísta, depois de um tempo, a pessoa que era um pouco violenta, pode se tornar mais violenta, a pessoa que era, que bebia um pouco, pode se tornar mais alcoólatra, isso depende né, tem casamentos que dão certo, claro, mas o que eu estou querendo dizer assim, no meu não deu certo, porque era o momento de terminar, e é verdade mesmo, tanto que antes para mim estava de boa, não tive problemas, não brigava com ela nem nada, mas era um momento novo na minha vida, aí os espíritos foram lá e deram um jeito né, depois eles me fizeram essa história, inclusive eu vou contar aqui para vocês, bom, eu vou contar óbvio, depois dessa eu vou contar, mas o fato é que a gente tem que saber escolher com quem a gente se relaciona, eu estou cansado de ver gente que fica com qualquer porcaria, porque é carente e não consegue ficar só, e a gente sempre bate naquela mesma tecla, se você não consegue ser feliz sozinho, você não vai conseguir ser feliz com alguém, entendeu, você tem que saber ter esse autocontrole, agirir você mesmo, pensar em você, não no sentido do egoísmo, mas pensar em você, na vida que você tem que ter, você não tem que viver a vida dos outros, entendeu, ninguém tem que viver a vida dos outros, e aí com tudo isso em mente, você faz as boas escolhas, coisas que você tem que fazer, até no relacionamento, né, é isso aí.